Assessores da Frente Parlamentar de Fiscalização, Integridade e Transparência apresentaram a plataforma criada para localizar em tempo real a destinação das emendas do Orçamento da União. Por meio dela, é possível identificar quanto de verba pública cada município recebeu. A plataforma ainda apresenta o detalhamento da agenda de autoridades públicas, especialmente os encontros com parlamentares. O secretário-executivo da Frente Parlamentar, Renato Capanema, explicou que um dos objetivos é fazer parceria com entidades da sociedade civil e divulgar o site que será criado em breve para que a população fiscalize o orçamento. A Frente vai ter um site específico, onde os painéis que estão sendo construídos e os que já foram construídos estarão hospedados. Então a gente vai fazer a divulgação desses painéis e vai fazer a divulgação do site como uma ferramenta para que a sociedade entenda como está a execução dos recursos públicos. Também estará no site a nossa agenda legislativa com as informações sobre os projetos que a Frente apoia, os temas que ela entende mais caros. A gente entende que sem o apoio da sociedade civil, das pessoas na ponta, dificilmente essas pautas avançam aqui no Congresso. Então a ideia é que o site reúna essas ferramentas, seja de acompanhamento legislativo, seja de informações que podem ser fornecidas à sociedade para o acompanhamento da execução dos recursos públicos, para a gente ter sempre essa parceria e esse contato direto com as pessoas que estão vendo na ponta ou que estão vivenciando na ponta a realidade. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, coordenadora da Frente Parlamentar de Fiscalização, Integridade e Transparência, é importante que a população brasileira participe da fiscalização. A Frente de Fiscalização, Integridade e Transparência foi criada para dar para todo cidadão brasileiro, para qualquer prefeito, para qualquer vereador, realmente noção de para onde vai o dinheiro. A gente tenta fazer o caminho do dinheiro. Isso ajuda não só na integridade, na transparência, mas também no combate à corrupção. Então, ela é formada por mais de 200 parlamentares e é importante que cada cidadão acompanhe o trabalho do seu deputado, do seu senador, na sua cidade. E mais do que isso, a FIT, a Frente, ela é aberta para toda a sociedade, ela quer conectar o Legislativo com o Executivo e com a sociedade civil.